UUUUURGGHHH O alto e o verbo sombrio O represso desanunciado Pelos trilhos sinistros da floresta Figuras negras e voltas em um frame de chuva Pai doa o canto e os assustadores Que doutoram e as mães de silêncio no abrigo Me juntei sua enconselhada E apaga o meu momento Juntou a hora maldita A hora do diabo Doutoram e fogo e tormento Escurando o sangue anti-terramo E emasurado O círculo de fogo do céu E nao, prega o canto Escurando a oscuridade Uma pedra fria No centro do seu corpo Estenso o corpo Sem na chuva Com pés da volta Puxas entranhas Estão dormidas E o seu ventre colocadas Se o ventre genera Aaaaaaaa 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 Essas Que eu terão vida eterna Essence, the battle for me the end A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AQUELES QUE DETEEM PACTO COM O DIABOL Pois o vosso tempo chegou ao fim Aguardem pela vinda dos cães do inferno! AQUELES QUE DETEEM PASTO COM O DIABOL 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 Mas diga-me com o teu olhar de fogo em fulminantes Ois um rostar de raiva feroz da criatura O hálito da morte me está acabando O hálito da morte me está acabando Mas se adivassar a living Alemão Os tipos de felicite O que é isso? 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 Ele é uma pessoa... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LEGISLAND GENERAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, não sei, não sei, assombroso Tu couldpp �ombroso, de pedra de grana Tu és cách, a fé shuta, sempre a sinhida, o adulto Tu footま, 너를ë� stavit O lugar torna-se sinistro Então encerra-se a sua serra Por isso os palébricos é do ar Nas profundezas das campas Ao longe surge um fruto branco da criança E as horas de manhã juntam febre Tudo em mim Ao longe surge um fruto branco da criança E as horas de manhã juntam febre E as horas de manhã juntam febre Os seus pés Virando o seu rosto no fundo da caveira Tremendo o dolor que abre a sua cabeça Fantasma desaparece no meu sué Tremendo o seu rosto no fundo da caveira Tremendo o seu rosto no fundo da caveira Crespo marco A vision, a remembrance, it meant a most dreadful experience, and a love, I, the image of the girl, to a long corridor. Everything indoors, rolls from the ground, the wood floor ringing about my slow steps, strange sensations I felt, that awful. E o sombrou o silêncio Beyond a freedom door But it was now when I reach The end opened door And it leads to the dark road The room of all of you The time has come to the project Standing for an open door And flashing light And it leads to the dark road I'm sure Baby, soul I'm so lucky I'm so lucky I'm so lucky I'm so lucky Rotten stage Of love Legenda por Fábio I wanted to scream I can't do it I ran out of room Suddenly a destiny ignites Closing it before my eyes The dark room door was closed again Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1917 Cheguei ao local de seu nome, Cova da Iria Uma multidão amontoava-se cada vez mais num descampado Onde no centro do mesmo estava uma zinheira E junto a essa árvore, três crianças Três crianças que permaneciam ajoelhadas em oração diante dela A multidão em seu redor Observava pacientemente e enfeitiçada pelo momento Eles aguardavam por algo sobrenatural Algo que nunca tinham presenciado antes De repente Um estronco Um estronco forte no céu E uma luz intensa Que quase cegava Desceu das alturas E pairou por momentos De cima da dita árvore Era um objeto voador cor-de-prata Em forma de disco Uma porta abre-se desse objeto voador E dentro dele Consegui ver estranhos seres E fultos negros que espreitavam o lado alto Do seu interior Uma figura humana De formas semelhantes A um ser feminino Desce lentamente Levitando sobre a árvore Onde as três crianças rançavam A multidão Cega pela luz Nada conseguia ver Apenas eu Eu Eslumbrava tal fenómeno incrível O ser que agora Pairava sobre a árvore Trazia vestido Um manto negro E segurava Um grande septo Dos seus olhos Saíam faíscas vermelhas De fogo flamejante E agitava a sua cauda Em forma de serpente Ruidosamente Uma das crianças Parecia falar com esse ser Apenas uma delas Conseguia vê-la E escutá-la Reparei então Que esse fulto negro e bizarro Com formas femininas Ostentava pés de bode E em seu redor Tinha uma aura de chamas Que absorvia toda a luz Toda a luz à sua volta Uma mensagem subliminar Foi então preferida À criança Por entre o similar Da sua língua bifurcada Momentos depois Esse estranho ser Abandonou na árvore Levitando em direcção Ao disco de prata Que pairava E onde os outros Voltos à sua semelhança O aguardavam Se aparecendo depois Com outro enorme estrondo Por entre o céu límpido As pessoas Maravilhadas com essa luz E com tais fenómenos celestes Oravam A criança Ergue-se E olha em direção Da multidão Reparei que seus olhos Outrora normais Brilhavam Brilhavam agora Estranhamente O sharpener O ambito de vermelho fogo O seu olhar Voava chão powdered E dafu O seu olhar Fláver O seu olhar O seu olhar A CIDADE NO BRASIL 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 Nós os convícitos Aquí eu me conto O seu poder é viver Vivos são liberados Deu demônio! Amém. 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 Bem-vindo, simbias, simbias Real, a weapon infelizia Deitá-la em mim Seu espinho, estrutura Fanar a carne Vermelho sangue Espalha-se, que a maminha que tens Sua língua, árvore Recorre, meu corpo decadente Veneno, veneno os senhos Que provo, sem parar Alimento-me da escuridão Desse-me crua, idioma Na sua futa mérdida E o ferido Magia, sinto-se Corpos misturam-se nesta cobra Tenebrada Coxa Direto no seu interior Sobrio e mestruado Sementido e chorro sem parar Sobrio e mestre 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 Valeu-for-me O Scrooge Faces Brumfado